Foram presos e apreendidos Francisco Ítalo, Andrei Rodrigues Bacelar, um outro homem e mais dois menores na boca de fumo que funcionava em uma casa da Vila Dagmar Maza. Num dos quartos foi encontrado um revólver calibre .38 que estava escondido neste colchão. Um detalhe chamou a atenção dos policiais e eles acabaram encontrando a balança de precisão enterrada aqui nesse local, não é isso, delegado Tales? Exatamente, após o recebimento da denúncia, formamos duas equipes, viemos, cercamos o local, encontramos as cinco pessoas que estão detidas aqui no quintal, fizemos uma vistoria na casa, encontramos um revólver em um dos cômodos e a droga e a balança estavam escondidas, enterradas aqui no canto da casa. A gente percebeu que a areia estava um pouco movimentada e fofa, a gente cavou e encontrou, dentro de uma sacola, a balança e a droga. Muita gente e também vocês fizeram apreensões, se não em grande quantidade, mas muito importante. Esse é um trabalho que a polícia vem realizando de investigação e como o delegado falou, a ajuda da população também conta numa hora dessa. Exatamente, aqui tem denúncia tanto de tráfico de droga quanto de tiroteio, né? Tiro, disparo em via pública. Isso chamou a atenção da gente e fez com que a gente atendesse essa ocorrência de forma bem imediata como foi essa aqui. A gente recebeu a denúncia hoje de manhã, planejamos e executamos agora à tarde. Vamos conversar agora com o delegado Menando Pedro para que ele possa nos dar detalhes dessa operação que conseguiu apreender e prender aqui. Só para a gente ter uma ideia, uma arma na mão do delegado. Munição, dinheiro. Uma substância que provavelmente seja maconha, outra substância que provavelmente seja crack, dinheiro e balança de precisão. Tudo que é necessário para que a justiça, o Ministério Público denuncie eles por tráfico e associação, o tráfico está aqui. Mas a gente tem que ressaltar que isso aqui é uma denúncia anônima feita para a delegacia no 3216-5281. Quantas pessoas foram presas? Aqui nós temos cinco pessoas presas, que todas elas vão ser encaminhadas para a central de flagrante, para a equipe do DEPRE, que está aqui o delegado Cadena, o delegado Tales e todas as equipes da DEPRE. Nós estamos aqui com cerca de 15 policiais, por isso que a ação foi excelente. Nós conseguimos aprender e prender esses elementos que todos eles, se a gente se levantar, não tem dúvida que todos eles têm passagem, tanto por tráfico, por assalto. Tem um deles aí que recentemente foi até baleado. Transtornada, a mãe de um dos menores disse que ele estava operado e procurava a identidade do filho pela casa. Todos foram encaminhados para a central de flagrantes. E aí Obrigado.